Never say goodbye Difícil de lembrar, mas impossível de esquecer You're the reason why they can't fly over the sky Never say goodbye, cause I'm holding your mind Ride or die, pony and clack, forever more Cause I'm still waiting, never faded, you won't let my door Hoje recordo mais um dia sem te ver Hoje penso na ferida que foi abrindo sem doer Onde é que paras com quem te dás? Mudaste filosofia e ainda acreditas na paz Não me lembro daquelas noites intensas Que sem ofensas tocavamos essências Seguíamos crianças, éramos cúmplices de vendas De placas planeadas Não queríamos dinheiro, apenas vingança nas fezadas Para mim arrasavas quando lutavas Com bichas nas estradas Derrotadas pela força das nossas almas abençoadas Lembras-te quando me agarravas pelas costas As tátuas que amavas, já que hoje ainda gostas? Lembras-te a primeira vez que beijei o teu pescoço? Eu lembro-me do cheiro e do sinto-me em doce Fomos abençoados pela loucura e pelo sonho de Deus Só queria mesmo casar, amar e ter os meus As pessoas afastam-se muitas vezes para pensar Algumas voltam e outras nunca vão voltar Difícil entender se o nosso amor continua Se te voltar a ver, entregas-te vestido ou nua Ainda segues o pacto, ainda somos bonnie and glide Wide or dive, vamos sober to high It can't be alive, but I'm totally never say goodbye My little butterfly Você como vai? É difícil de saber Uma mensagem pelo imóvel não dá o real prazer Eu sei, mas queria voltar ao passado Nem sim, queria contar com a mulher que estava ao meu lado Mas ainda sonho acordado, ainda sou o mesmo soldado E continuo com a esperança de sentir ao meu lado Realmente isto é um sonho, não tem ninguém a te sentir E se este sonho acabar, voltarei a adormecer Difícil de lembrar, mas impossível de esquecer You're the reason why that I can't fly over the sky Say goodbye, cause I'm yours and you're mine I cry or die, only can't fly forever more Cause I'm still waiting, never faded You knock at my door Say goodbye, never say goodbye Nunca digas a Deus Never say goodbye, cause we're only in life Nós somos Pony and Clive Never say goodbye, never say goodbye We're only in life, yes we're only in life Nós somos Pony and Clive Ready to go for a ride, Bonnie I'm always ready to go for a ride, Clyde Snow and Clive Animated by Pony